A primeira medida que tomaram no Conselho do Ministro, alguns não, retalhistas, que estão em diárus, estão a reclamar como é que estão em diárus que é cumprante, mas caro, e que gostam ainda de ter prejuízo sem vendê-la a R$ 7.500. Não fala assim, senhora, tem razão. Mas a DPD trabalha conosco, porque o que é negociado? Tudo que é prejuízo está cautelado, está cautelado. E ainda tem compensação quando permitê-los para cá ter prejuízo para a medida que o governo toma. Mas, olha o que é a próxima de quem do direito informou. Porque se o que vai ter com quem do direito informou, a vota fica para navegar, para se põe para o governo. Então, o que é que não apela? E, pá, não se viu como retalhistas? E quentes simples. Talvez eles sozinhos, para perceber que os estudos... Para virem que ele quer ter uma associação de retalhistas. Que associação? Porque tem que trabalhar conosco. Tem que fazer seu trabalho de casa. Vai ter que ser retalhistas. É fazer seu inventário. A quantidade que o cara aqui tem. Não é? E... É... É bem apresentando ele. A nós também, por uma vez. Nós temos tanto trabalho que nós fazemos. Agora que nós recebemos isso. Nós não vamos fazer verificação. Nós não vamos fazer verificação. E eu tenho que apresentar provas. Não é? Não é? De como há... É... Que valores que apresentaram. Como é comprar hoje. Porque outros compraram num preço. Outros no outro preço. Como é? E que lá? Para não perceber. Caraca e compensação. Caraca e indivindade. Se acaba a fazer trabalho de casa. É complicado. Se eles próprios acabam a fazer seu trabalho de casa. É complicado porque... A nós estamos na cara bem certa. Alguém falando como há. E comprar os... 23 mil. É como a Nina Bindel. 28 mil. Se eles aprovam. Como é comprar? Na que preço? E só esse. A nós não estamos de acordo. Como é quem deve ter a legitimidade. De defender seus interesses. Com seus direitos. E nós estamos de acordo. Como é dividido e compensado. E aquilo é próprio que se está estabelecido. Mas... Para não ver. Dentro de regra. 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 O que é isso?